Fala, galera! Beleza? Amor ao dinheiro na área, queda de oi ontem com 27,22 milhões de volume, 9,24% de queda, análises gráficas começando, morning call e morning call de membro já tá no ar. Você não virou membro ainda, cara, putz. Tá dormindo no ponto, né? Clica no Seja Membro abaixo do vídeo ou o link na descrição pra área de membros aqui do YouTube e a mesma área de membros lá na Hotmart, tá? Tá simples, hein? Tá simples. Vamos lá. OIBR3, alugadas de ontem, 31,3 milhões, né? A gente percebe um marasmo até no número de aluguéis, tá? Taxa do tomador se mantém, só a cotação que foi voltou pros mais chatinhos e imediatistas, galera. Eu sei, eu sei, vocês gostariam de ver a super alta, né? Mas continua positiva a semana, tá? Não se esqueçam disso, tá? Semana de 4,85%. Se subisse 4,85% toda semana, daqui a um ano, bom, pra você me falar, né? Mas enfim, por isso que eu falo, tem que ver um pouco mais esse copo meio cheio, tá? Gráfico de junho, 8% de alto, também não dá pra reclamar muito, mas eu entendo que vocês querem ver aí o rompimento da região do I-21, eu também quero, né? Do I-18, ontem a gente esperava uma briga e uma retomada no I-21 e o I-18, né? Expectativa, né? Era o que nós gostaríamos, tá? E aí hoje a gente vai observar a briga no I-08, tá? Esperamos que mantenha, né? Seria bom que voltasse lá no I-12, pelo menos, né? Pra voltar ali pro meio do caminho até a região de acúmula. Mas por hora, é isso, tá? IRB, tem um incremento novo aqui, alugadas, né? Aqui a taxa do tomador sobe, bastante atenção pra isso, tá bom? Mas a gente saiu de 15.4 pra 14, pra 15.3. Vendidos atacando IRB de novo, não se enganem, tá? Parece, na minha opinião, o último adeus ali de uma região do 3810, que foi visitada de novo ontem numa paulada como suporte. Região de suporte ativada, alguém tem dúvida da região de suporte, tá? Atenção pra esta região de suporte, tá? Aí depois uma volta ali ao 40,50, a gente chegou a fechar lá no 39,76, o after, que não foi muito bacanudo aqui, hein? Então 0,93 de queda, a gente teve ontem o mercado inteiro, todas as ações aí, a maioria, né? Nós tivemos afters bem agitados, tá? Então vamos observando pra hoje, né? Mas o ativo deixou ali uma boa volta ali pra proximidade do 40,50. Os veículos de mídia vão mudando um pouco o teor de IRB, nós falamos de IRB no Morning Call, peguei a matéria lá do Morning Call, já adiantei na área de membros com alguns bisos exclusivos, mas a gente vai fazer um vídeo sobre IRB mais tarde também, tá? 2,09% de queda, tudo tranquilo aqui pra IRB, hein? Vamos lá! RENT3, a gente acompanha a MOV3, que é a concorrente no nosso fechamento diário, vamos dar uma olhada em RENT3 hoje, que tem alugadas recuando, nada absurdo, né? De 57 para 51,6, aqui sim foi uma queda significativa, mas ali de ontem pra... 51,6, né? Pra 51,0. RENT3, né galera? Ah, a gente falou de Marisa também no Morning Call de membros, tá? RENT3, 0,7% de alta no dia de ontem, joga uma semana ali pra 4,26, a semana vai indo muito bem, tá? Deixa uma estrutura de alta também que vai muito bem, tá? Desse jeitinho mesmo, olha lá que escadinha bonita, tá? Atenção lá pro 75 de março até agora, são 43% de alta basicamente, tá? RENT3, ela mostra um pouco mais de calmaria na cotação que é uma MOV3, mas atenção pra MOV3 porque a expoente sempre vem atrás, tá? De qualquer maneira, os mais conservadores aí, se forem entrar no setor, eu acho que RENT3 é mais o caminho mesmo, tá bom? Mas enfim, movimento tranquilo, compras um pouco tardias, né? Talvez uma proximidade no 6352 fique mais sensato uma compra, por enquanto, um pouco afastado, né? Natura no 17,4%, mais um dia de alta, né? Porém, alugadas ali foram de 6,7.1% pra 7,1.2%, né? Natura aí fez mais ou menos igual uma IRB, deu uma queda e voltou pra alta, né? As alugadas, tá? 0,75% de alta ontem, o que é incrível pro dia de ontem que foi. Semana vai pra 5,77% e olhando as pistas, então, um dia de queda com Natura subindo, nós começamos a encarar uma busca pelo 18,93% e talvez, então, um ativo muito subprecificado, né? O gráfico anual já entrega 49,96% de alta, tá? Atenção pra Natura, galera, quando a gente tira o zoom do gráfico, nós percebemos que ele não renovou o fundo, na verdade, ele fez um fundo ascendente, tá? E aí, justamente agora, um topo ascendente, pode ser que ele faça um repique perto do 14,44% e siga a sua jornada de alta, tá? Natura não é a minha favorita, mas eu entendo uma compra de hold aqui e até acho bacana pra longo prazo, tá? A atenção pra Natura, é uma gigantesca, né? Vibra, no 18,3, 21,6 milhões, alugada sobe de leve, né? Nossa grande EVBBR3 aí, 0,83%, retomou e brigou no 18, né? A gente traçou isso aqui recentemente, agora a briga tem que ser lá no 32. Olhando o gráfico semanal, recuperou bem mesmo, né? Fez um repique no semanal ali, região de suporte, agora vai recuperando esse 18. Esse 18 tem que se consolidar como região de suporte pra seguir pro 32, tá? LTB aqui, nós temos uma região de rompimento lá de 2021 pra frente, tá? A atenção pra Vibra aí também, acho que é uma empresa bacana de holdar pra longo prazo. O próprio gráfico mensal bateu em 2020, fez bear trap e subiu. É as oportunidades que a bolsa dá, tá? Nós temos Ambev no 15,55, né? Uma alta aí no dia de ontem, Ambev não brilha muito no meu olho. Mas olha, 1,77 de alta tá de certa forma de parabéns. Vai rompendo uma LTB lá de 2021 de novo, né? Brigou já no final de 2022. 7,91 de alta no nosso gráfico mensal. Essa LTB, na verdade, ela é mais semanal, né? A gente tem uma distorção aqui confusa, tá bom? Mas faz sentido no mensal também, tá? De qualquer maneira, tá subindo. Deve buscar o 16,72, tá? Em boas marés de alta aí, nossa querida Ambev. Mas eu acho que a compra acaba fazendo um percentual irrisório de alta, tá? Rap Vida pra 4,23. São 273 milhões aqui de alugados. Alugadas que dão uma quedinha. Temos uma Rap Vida aqui com 0,95 de alta. Tentando segurar aqui em suas regiões de máxima, né? Pra provavelmente romper essa lateralização que ela iniciou. Pra busca do 5,65, tá? Rap Vida bem esticada, hein? Uma, deixa eu ver, duas. Nunca lembro. Não. Então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito semanas de alta, hein? Subir um pouquinho hoje e positivar essa semana. Vamos pra nona semana de alta, tá? Atenção pra Rap Vida. Pra quem comprou isso daqui. Obviamente foi um pouco mais especulativo. Proteja a operação, tá? E aí, atenção lá pra trás também, né? A gente tá justamente numa região lá de janeiro de 2023, né? Ou seja, próprio ano aqui. Mas parece que nós estamos numa região de suporte forte, tá? Atenção aí pra nossa Rap Vida. Pra quem gosta de se aventurar e holdar. Desejo toda a sorte do mundo, tá? CPF E3 no 31,72. São 5,7 milhões de alugadas. CPF E3 aí, acho que pagou provento hoje, né? Alguma coisa assim, né? 4,26% de queda, hein? Que deslizada, hein? Nossa, paulada em CPF E3 aí. Gráfico semanal até negativou, né? 0,88. Ó, 4,26% de queda numa pagadora de proventos. A gente vai falar, então, que é uma oportunidade de se posicionar, né? Ainda mais nessa briga da LTA. Ainda prefiro o Eletrobras, tá? Mas existe uma oportunidade aqui. Beleza? BIF3, 10,66. São 26,9 milhões de alugadas. Como a gente já falou de frigorífico no fechamento diário. E exclusivamente aqui de BIF3 e Marfreak. Vou deixar pra vocês acessarem o fechamento diário em live e assistirem por lá. Só avançar o vídeo, tá? Só cuidado com essas alugadas subindo. Atenção para os pontos que falei de BIF3 lá no fechamento, tá? MRV no 11,3. 47 milhões de alugadas, hein? Apesar da queda na cotação. MRV apresenta aí uma queda de alugadas também. Setor de construção e incorporação. Sofrendo no dia de ontem. 10,35 ali região de suporte. Semanal negativa para 3,42%. Olha, tá bom. Não tá horrível não, né? Já deu um belo salto alto aqui. Acho que natural um pouco de correção. Principalmente um pouco de briga no próprio 10,35, tá? Então, pra quem ajustou posição em MRV já deve estar rindo à toa. Protejam. Só isso. Sempre protejam, tá? LTBzinho aqui numa briga de rompimento. Dá pra chamar disso no semanal. Olha lá, ó. Olha em MRV, tá? Não é meu setor favorito, mas quem tá aí posicionado, atenção, tá? Alpar Gatas no 10,43. Essa faz o oposto da Natura, né? Dá uma boa recuada. Mas pelo menos as alugadas recuam também. Alpar 4 aqui nós temos 5,95% de correção. Gráfico semanal dá aquela negativada. Padrão, né? 6,46% de correção. Já tava negativo, na verdade, né? Proximidade do 11,94. Não sei. Não vejo muito motivo de compra aqui. Nosso gráfico de junho vai ficando feio, né? 0,10 negativo. Só observaria. Prefiro uma Natura nesse sentido, tá? E pra fechar, EasyTech. Construção e incorporação, tá? Alugadas. Em suas máximas, né? Basicamente em suas máximas ali. EasyTech nós temos uma queda de 6,64%. Jogou a semana lá pra 2,81 de queda. Rompeu mínima aqui dos últimos dias de junho, né? Volta só romper o primeiro dia ali, que foi mínima de 17,70. Setor de construção e incorporação, varejo, fintech, sofrendo um pouco no dia de ontem. 2,10 de alta no mês de junho ainda. Muito parecido com a MRV. A diferença é que tá num canal de baixo. E esse canal de baixo pode ser rompido. E são para construção e incorporação. Pra quem quer se arrojar um pouquinho, construção e incorporação, fintech, varejo, aí estão abertas as compras. Só toma cuidado com as que já subiram bastante, tá? Pense bem na hora do aporte, beleza? Olha esses gráficos, vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Veja o Morning Call de membros para conteúdo sobre o CVC e Marisa e outros ativos, tá? Tamo junto, partiu.